Valeu meu patrão Robério, furacão da Bahia, obrigado pelo convite O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado o cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? Como é que eu posso ter te dado o cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? O telefone nem tocou, e você me acusou O telefone nem tocou, e você me acusou Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano, se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano, se é você que eu quero, se é você que eu amo Valeu meu irmãozinho Robério, obrigado pelo convite Que papai do céu abençoe Vai, vai, vou Vamos lá Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Vem pra mim Sem você na minha vida é desespero, é tão ruim Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh baby vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Não faz assim Sem você na minha vida é desespero, é tão ruim Eu sempre te amei Eu sempre te amei Tudo é solitão Tudo é solitão Tudo é solitão Tudo é solitão Eu sempre te amei Eu sempre te amei Sem revival Tem que balançar o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é bem segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem equivala, supongo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é bem segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alemão do forró, não sou o rato do Roberto Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Se a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama, chama as meninas Vai dançar, vai dançar e vai dançar Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebolar e rebolar Chama! E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Chama! Olha a pegada, é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Corta no forró, meu chagado E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada do Roberto, todo mundo pede mais Chega mais, chega mais Alô, moçada do chapéu, simbora! Churrasco tá bonito, só lançar E vai lançar Os pés e chega a coça Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais E todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar Chega mais, chega mais, chega! Olha que chama, chama, chama as meninas Vai dançar, vai dançar, vai dançar Olha que o dedo na boquinha, começa a rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha a pegada, é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha a pegada, é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Valeu! É o fim de uma história, de um sonho real É o fim de uma história, de amor Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Construí nossa casinha, nosso ninho de amor Eu fiz tudo na medida, pra nós dois Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Mas você está sempre estará No meu coração, no meu coração Passa um ano, uma vida Lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, e tudo acabou Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece E o meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você no nosso quarto Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara é a metade que se encontrou Vê o Magalhães! Te olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece Meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara é a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara é a metade que se encontrou Beleza, tecladeiro? Quem sabe dança, quem não sabe balança Tá ficando legal, hein? Um abraço pra quem tá tomando e bebendo aí Ao vir Dia lindo de sol, estrela brilha no céu Abelhas ferrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje 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 Eu preciso te ver Palmas pro Edmilson! Obrigado! Quem sabe dança Quem não sabe, só balança Uh! Isso! Olha o guitareiro aí Bota pra quebrar, guitareiro Solta o balangardangue Dia lindo e sol Estrelas brilham no céu Abelhas perrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alface pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco E a galera Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Uh! Tá ficando legal, hein? Churrasco do Roberto Oi! Oi! Só quero saber O que fazer O que fazer pra você vir de encontro a mim Sei que estou apaixonado por ti O que ele tem que eu não tenho amor Eu só te quero amor Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida Em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida Em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Quero te dizer Quero te dizer A lamentável cena De te ver com ele Me fez infeliz Nada pude fazer Com destinos separados Vou tentar outra vez Eu só te quero amor Amor Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida Em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida Em seu coração Sem alma Tudo que quero é te dar amor 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 Se tu soubesse como estou sofrendo Queria mesmo era ser seu dono Pois essa dor está me consumindo, quero te amar sem pensar no tempo Como queria que não fosse um sonho, estar contigo a todo momento Mas o destino te levou para outro Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Deixa eu entrar, tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em sua vida, em seu coração Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar E aí 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 E aí